O Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, denunciou a deputada Carla Zambelli e o hacker Walter Delgatti Neto devido a uma invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. A denúncia cita a prática de 10 crimes, 7 do artigo 154A e parágrafo 2 do Código Penal por invasão de dispositivo informático e 3 do artigo 299 do Código Penal por falsidade ideológica. Vamos entender o que aconteceu? Em 4 de janeiro de 2023, que foram quatro dias antes do 8 de junho, o Walter Delgatti inseriu documentos falsos no sistema do CNJ, como aquele mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes do STF. Preso em agosto, Delgatti confessou a invasão e acusou a deputada bolsonarista de ser a mandante do crime. O hacker disse à PF que recebeu 40 mil reais pelos serviços. A deputada foi denunciada como mandante do crime. No documento, Paulo Gogné, que é o atual PGR, aquele ex-sócio do Gilmar Mendes, que o Gilmar emplacou, foi indicado pelo Lula sob campanha do Gilmar. O Gogné afirma que os acusados buscavam obter vantagem de ordem midiática e política que adviria do projeto de desmoralização do sistema de injustiça. Então, quer dizer, a tese é que a Carla Zambelli mandou o Delgatti fazer essa invasão, produzir ali aquela documentação, comandar de prisão contra o Moraes, com outras questões, para desmoralizar o sistema de justiça e se beneficiar politicamente disso. A Zambelli afirmou em nota que recebeu a notícia da denúncia com surpresa e que não há prova efetiva de que ela colaborou, instigou ou incentivou a invasão. A defesa de Delgatti disse que não é surpresa a denúncia em seu desfavor, já que ele é réu, confesso no caso. Graeb escreveu um excelente artigo a respeito disso em oantagonista.com.br. Chamou a atenção para um ponto específico, né, Graeb? Que mostra ali um fato objetivo. Qual é esse ponto? Não sei se você está falando... É, porque você escreveu vários parágrafos, etc. É que não chamou a atenção e eu vou encontrar aqui. Mas você reflete aí, eu digo, é isso? Não, enfim. Eu chamo a atenção para o fato de que a denúncia traz algumas novidades em relação ao que já se sabia antes. Por exemplo, o fato de que na papelada não foi só o mandado de prisão contra o Moraes, assinado pelo próprio Moraes, que eles enfiaram lá. Eles também puseram mandados de soltura contra bandidões brasileiros. O chefe do tráfico do Comando Vermelho em Mato Grosso, um cara que está condenado a mais de 200 anos de cadeia. Por todos os crimes mais bárbaros que você puder imaginar. Eles acharam que era uma boa ideia colocar lá autorização de soltura. Malvarar de soltura para esse cara, assinado pelo juiz que cuida do caso. É uma loucura. É uma irresponsabilidade, assim, sem tamanho. Deixa eu dizer qual é o ponto específico. Cerca de uma hora depois de um mandado falso contra Moraes ter sido criado nos servidores da Justiça, em 4 de janeiro de 2023, o arquivo foi enviado à deputada Carla Zambelli. E é encontrado em poder dela nas diligências da PERF. Quer dizer, você tem um envio daquela ocasião. Então, houve ali o acesso aos dados do Conselho Nacional de Justiça. E esse mandado falso que foi produzido com o sistema invadido, ele foi enviado para a Carla Zambelli. E aí você tem um elemento que realmente, com outros elementos, pode significar a participação ou até essa condição de mandante do crime. Isso vai ser colocado aí para análise geral. Mas é um ponto muito importante. É, mostra que eles estavam em contato. O cara, o Delgatti, acessou o sistema do CNJ, criou o arquivo com o mandado de prisão do Alexandre Moraes, por volta das 5 horas da tarde, alguma coisa assim, daquele dia 4, e por volta das 6h30, ele manda o arquivo. E daí, na hora de olhar os metadados do arquivo, eles percebem que é um arquivo... Não é que ele fez um print, tirou uma foto. Não, é o mesmo arquivo, certo? Em um intervalo curtíssimo de tempo. Então, esse... E daí, quando você vai ver, o Bonet diz, olha, além dos depoimentos do próprio Delgatti, tem uma série de outros indícios e provas materiais que mostram a ligação entre ele e a deputada federal, Carla Zambelli. E esse é um daqueles que é difícil de você derrubar, né? Uma hora depois dele fazer a falcatrua, a primeira pessoa que ele se lembrou... Olha, fiz uma coisa legal, me lembrei de você. Não existe isso, né? Me lembrei de você, acho que você vai gostar dessa aqui. É, acho que você vai gostar, olha que bacana. É, o texto do Graebi ficou com o título Não tentem descolar Zambelli de Bolsonaro. Por que esse título, Graebi? Você lembra que existe a alegação bolsonarista de que aquela Zambelli ter corrido atrás de um militante na rua com uma arma na mão fez o Bolsonaro perder a eleição? A gente sabe que o Bolsonaro perdeu a eleição por numerosos motivos. Mas eles gostam de dizer que aquilo foi decisivo, portanto, que a culpa não foi do Bolsonaro, foi da Carla Zambelli. Só que a atuação da Carla Zambelli, ela está dentro, assim, vamos dizer, das articulações bolsonaristas. Ela é, talvez, aloprada para além do nível que o Bolsonaro gostaria que uma aliada tão próxima fosse, no sentido de ser descoberta nessas iniciativas. E agora, você acha que o Bolsonaro vai tentar se descolar ainda mais dela? Ele já está tentando, né, Felipe? Há um bom tempo. Em agosto do ano passado, eu me lembro que ele disse que ele não falava com a Zambelli desde janeiro. fazia meses já que ele tinha meio que bloqueado ela no WhatsApp ali. Não queria mais saber da Zambelli. Porque é isso, né? Ela é a aloprada das alopradas. A aloprada máster, né? Estava ali sempre como papagaio de pirata atrás do Bolsonaro. Teve até um momento em que o Bolsonaro mandou ela ficar quietinha, lembra? Ele não viu isso. Ela estava sempre do lado, querendo se meter, querendo aparecer. E o Bolsonaro deu um chega para lá nela e ela ficou lá. Como aquela que, sem um político como ele para parasitar o eleitorado, não consegue se eleger, né? Então, ela precisa ficar no entorno. É, ela viu o que aconteceu com vários outros políticos que se elegeram na primeira onda bolsonarista, brigaram com o Bolsonaro e sumiram, né? Perderam qualquer substância política. Então, ela sabe que não pode. Então, ela é fidelíssima, né? Ela, não importa o que aconteça, ela está lá, é o presidente, é tu e ninguém mais. Mas, é, o Bolsonaro, ele não é assim. Ele cobra fidelidade, mas ele abandona aqueles que se se tornam encontrados pelo caminho, né? Fez isso diversas vezes ao longo dos anos. Ele está, já há alguns meses, nesse esforço para se descolar da Zambeli. Agora, o que eu digo no artigo é que todos brotam do mesmo solo, né? Não dá para dizer que a Zambeli, por mais que ela seja uma imagem quase caricatural do que é o bolsonarismo, porque ela leva todos os elementos mais malucões do bolsonarismo à última consequência, não dá para dizer que, por causa disso, os elementos não existam, né? Ela só é um exagero, um exagero daqueles elementos, mas eles todos estão lá. Uma certa, como é que a gente pode dizer? Uma certa disposição para o vale-tudo, desde que seja para ganhar na política, uma disposição para mentira, uma disposição para transformar o Brasil num campo de guerra entre nós e eles, tudo isso nasce da árvore bolsonarista. Então, não venham agora querer dizer que a Zambeli não tem absolutamente nada. do ponto de vista jurídico, pode até ser. Pode até ser que ela tenha desenvolvido essa trama toda com o Delgatti de maneira meio que autônoma. Embora ela tenha levado lá o Delgatti para se encontrar com o Bolsonaro, ele o recebeu e inclusive falou para ele conversar com o povo do PR. Mas, enfim, do ponto de vista jurídico, não tem indício para dizer que Bolsonaro participou desta alopragem máxima. Agora... Recebeu, né? Recebeu os dois, né? Recebeu os dois como presidente da República, quer dizer, ele recebeu o hacker que invadiu os aplicativos de celulares de um monte de autoridades, inclusive da Lava Jato, que apontou a corrupção de diversos partidos e cujas informações Bolsonaro usou para... na sua campanha eleitoral para apontar a roubalheira durante os governos do PT. Quer dizer, ele receber o sujeito que fez aquilo, já mostra a sua absoluta falta de discernimento moral, de... Na condição ainda de presidente da República é mais grave, porque ele estava recebendo um criminoso, um delinquente e alguém que atuou de uma maneira que acabou favorecendo um adversário dele. Então, era o quê? Era para... Ah, não. Mas vai que tem uma proposta interessante para o meu lado? que proposta interessante viria de um criminoso, se não um eventual cometimento de crime? Mas aí, para o seu lado, vale... Peraí, não, tem que ouvir, peraí, vamos ouvir as pessoas. Não, assim, não faz sentido algum de qualquer ponto de vista que Jair Bolsonaro tenha recebido. Pode não ter um vínculo jurídico direto em relação a atos de Carla Zambelli. Agora, como eu disse, os atos da Carla Zambelli, inclusive, quando ela correu na rua armada contra um militante que a hostilizou, eles têm tudo a ver com a retórica bolsonarista. Bolsonaro faz a pregação armamentista dizendo que a sociedade precisa de armas para se defender quando se sentir com a liberdade ameaçada. Isso daí é uma aloprada como a Carla Zambelli ou um aloprado como o Roberto Jefferson. Pegarem armas quando se sentem ameaçados é um passo, né? Então, você tem aí uma questão política, uma questão moral. É completamente diferente de você argumentar a favor de uma flexibilização da posse de armas. As pessoas perderam esse senso de nuances, né? Muitas nunca tiveram, evidentemente. Mas é diferente, é perfeitamente legal. é legítimo argumentar em prol de uma flexibilização da posse de armas. A maneira como o Bolsonaro faz a sua pregação armamentista ela é inconsequente porque não tem nuance alguma. E aí você tem consequências drásticas como já ocorreram. E o fato de ele chancelar esse diálogo entre uma aliada tão próxima a papagaia de pirata nas vezes em que ele aparece com um delinquente que invadiu aplicativos de celulares de autoridades públicas é também um sintoma desse aval mais genérico.